com os iubris na altura foi uma festa muito boa e hoje vai ser melhor ainda porque está muito frio, muito vento e aqui é onde se está bem aqui a dançar, ok? vamos lá, já abrir-se o melhor que eu vi um dia passear e parei o carro mesmo a ver o meu mar com o ar da praia e o desejo deu a costa e eu fiquei ao pior que o biquinho a mostra mas de repente surgiu um guarda-posteiro que logo disse que me brilheste eu levantei-me a mão do banco traseiro e fiz por um pouco para não esperar a festa oh senhor guarda, não levo mal este ano não é só o tal então oh senhor guarda, veja lá bem nós somos todos, só no ano que ela tem oh senhor guarda, não levo mal nós até estamos de casamento marcado oh senhor guarda, veja lá bem vem-nos casar, vem-te de uma esta alegria pessoal, não há depois de ouvir-me e provar que era verdade o senhor guarda-se com autoridade sem surpreses que para mim está tudo bem eu fiz o mesmo ano também e assim ficámos ele e eu a tarde inteira mas este caso me deixou em memória quando pensava que saiu na brincadeira mas se estou linda para contar-me-se esta história oh senhor guarda, não levo mal o que está a ver não é só o tal então oh senhor guarda, veja lá bem nós somos todos, só no ano que ela tem oh senhor guarda, não levo mal nós até estamos de casamento marcado oh senhor guarda, veja lá bem oh senhor guarda, veja lá bem Tu és tão linda uma tentação Levas à loucura meu pobre coração Pede-me um desejo que eu vou tentar Dá-te um bom dia só para te agradar Se gostas do que é meu Tô, tô, tô Tu gostas do que é teu Tô, tô, tô Se gostas do menino Tô, tô, tô Eu até sorrido Tô, tô, tô Se gostas do que é meu Tô, tô, tô Tu gostas do que é teu Tô, tô, tô Se gostas do bombom Tô, tô Tô, tô Se gostas do que é teu Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Se gostas do que é meu Tô, tô, tô Olho com os teus lábios Quero te beijar Olho com o teu corpo E fico a sonhar Fico a sonhar com o teu sabor Não seja demais e me dá-me o teu amor Se gostas do que é meu Tô, tô, tô Tô, tô Tu gostas do que é teu Tô, tô, tô Se gostas do menino Tô, tô Tô, tô Tô Eu até sou Me guiando Tô, tô Tô Se gostas do que é meu Tô, tô Tô Tu gostas do que é teu Tô, tô Tô Se gostas do Bombom Tô 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 Então mais uma vez boa noite Obrigado pelas palmas Chega-se mais perto Aqui o calor vai estar aqui todo Está-se embora Está-se sem palavras